Isadora, nós vamos cantar a musiquinha do Cocoricó, olha aqui, olha lá para o primo, aí nós vamos cantar a musiquinha do Cocoricó assim, ó, piquenique, piquenique, piquenique no? Agora com o 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 Piquinique no quintal. Piquinique no quintal. E agora, como que é a música do sapo? O sapo, o sapo, a boa, não tem, não tem. E a do sapo não lava o pé? O sapo não lava o pé. Não lava por quê, não? Quê. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé, por quê, não? Quê. Agora, como que reza? Em nome do? Pai. Em nome do? Filho. Em nome do Espírito? Santo. Ah? Meio. Santo anjo do? Senhor. Meu zeloso e guarda? Doe. Se a ti me confiou, a piedade divina sempre me? É. Sempre me? Rege, me guarde, me governe, me? Me, né? Hã? Me.